As pessoas têm duas atitudes, quando elas se sentem, quando não se sentem boas o suficiente, preparados o suficiente, quando elas não se sentem, que tem clareza. Ou elas paralisam, ou elas paralisam e não fazem nada, e não vou começar a investir na bolsa, que é muito complicado, não é pra mim, e é negação, paralisia total, ou elas tomam decisões impulsivas, que foi o que eu fiz lá atrás. Oito anos atrás. Que eu fui lá e eu sabia que eu não estava pronto, e eu fui lá investir mesmo, e em dois meses perdi 35% do que eu tinha investido. Só que, tudo que você quer, é ter clareza. E o que é clareza? É você saber exatamente o que precisa fazer. Você quer saber quando comprar cada investimento, quando vender cada investimento. Você quer saber quanto comprar de cada investimento, quanto vender de cada investimento. Você quer saber o que fazer quando aparecer uma crise. O que você faz com seus investimentos quando aparece um momento de crescimento da economia. Você quer saber o que fazer se a taxa Selic subir pra cima de 5%, se a inflação subir pra cima de tanto, pra baixo de tanto. Você quer ter clareza de todo o caminho. Qualquer pessoa quer isso, né? Por que você liga o GPS quando vai viajar? Você quer ter clareza do caminho, você não quer errar o caminho. E você acha que pra ter clareza, você precisa de mais informação. Ou na verdade, você precisa de menos. Por quê? Clareza vem com redução de opções. E não acúmulo. E não acúmulo. Tchau.